Aproximação para Ouro de Tolo, vai chegando o Egg Drop, Egg Drop, aproximação para Prince Tram Vai chegando o Prince Tram, aproximação para Love Off Speed, Love Off Speed, o grande alinhão lá por fora, treinamento do Zenilton Barbosa Vai chegando lá por fora, sortudo Afastado, intransigente, lá por fora, uma dúzia 1.200, areia encharcada pela variante, Pódromo da Gávea Vai chegando, intransigente, lá por fora, uma dúzia na manta Um Tininho, três energieirados, seguem afastados, hein? Tininho estava bem afastado, vai chegando o Mansamente Chegou, mais um, dois passos, estará no box, coloca-se E vai chegando a energia irado para o terceiro box Deu uma volta, deu duas E vamos à partida Não, não, falta a energia ilustre que está à frente do starting gate, dando trabalho Vamos lá Vamos lá Coloca-se a energia ilustre, tudo pronto, todos colocados, vamos à partida Tudo pronto Tininho Da atenção Foi dada a partida para o último par, o partida é boa, elete lá por fora Love of Corde, love of Corde, toma a ponta, Prince Tran, lá por fora, corre em segundo E vai avançando mais aberto, lá por fora, intransigente, lá por fora, tomou a ponta, Prince Tran Vai livrando cabeça, levantagem para love of Corde, voltando por dentro, retoma a ponta Vai livrando cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro lá por fora, intransigente em segundo Em terceiro, acaba avançando lá por fora, Prince Tran em segundo, intransigente, quarta em terceiro Opa, ficou mal, Tininho, vai se atrasando, eleto, vários animais se chocando Passam da primeira para a segunda, metade da varante, love of Corde, não tem nada a ver com isso Tira na frente, dois cobre, levantagem, Prince Tran em segundo, lá por fora, vai avançando Ouro de Tolo, tomou a terceira, com Toro na curva, chegada, entram pela reda final Love of Corde, o ponteiro tem um de luz, vantagem, lá por dentro, avança Tininho, tomou a segunda Na ponta, love of Speed, com dois e três, goble, vantagem, cá por fora, intransigente, tomou a segunda Na ponta, love of Speed, agora com o nome certo, ele saiu tirando Tem quatro, cinco, seis e sete, intransigente, corre isso Segundo, na ponta, love of Speed, mais uma do bom joque, a Amy Silva na noite Alô, José Barbosa, vão pegar esse só na ducha Vários e várias, intransigente na dupla, cruzam a faixa final Primeira para love of Speed, segundo para intransigente, depois a energia ilustre A American e os demais anunciamos a vitória para love of Speed Boa noite a todos e até a segunda-feira, se Deus assim permitir Foi de ponta a ponta